A votação para o reajuste no Vale Refeição dos Servidores Estaduais precisou ser adiada. Agora, o projeto deve ir a plenário somente na próxima semana, na sessão do dia 14. A decisão foi tomada durante uma reunião entre os líderes da bancada da Assembleia. A mudança aconteceu porque pelo menos 10 deputados não estariam presentes na sessão. O projeto do Vale vai ser a primeira da lista de votações na semana que vem. Nessa mesma sessão vai ser votado também o projeto que reajusta em 9% do salário mínimo regional do Rio Grande do Sul. A expectativa é que o novo Vale Refeição seja de R$ 366,60 e a partir de maio do ano que vem aumente para R$ 400. Então os servidores públicos vão ter que esperar um pouquinho mais para ter esse aumento no Vale Refeição e também para ter esse reajuste no salário mínimo aqui do nosso estado. Bom, aí a partir de semana que vem, a partir do dia 14, a gente vai ter alguma novidade a respeito desses aumentos.